E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Como que você começou? Você é fisioterapeuta. Isso. E aí você fez a sua especialização. Como você sabia que você gostava, que você sentia a necessidade de falar desse assunto? Olha que pergunta interessante. Nunca me perguntaram dessa forma. Porque, na verdade, eu comecei trabalhando com sexualidade, não porque eu gostasse de sexualidade. Eu sou físio, especializei na área de saúde pélvica feminina e fui trabalhar com gestantes para a preparação do parto e pós-parto. Preparação do sóleo pélvico, da musculatura de períneo, para o bebê poder sair num parto vaginal, num parto natural e a recuperação ser imediata. Essa foi a minha especialização. Isso há 20 anos atrás, né, minha gente? Tanto é que nem tinha... Quando eu formei, era o currículo básico. Nem tinha ainda fisiopélvica feminina. Então, é uma história muito interessante. E aí eu tô trabalhando com as minhas gravidinhas para o parto, pá, pá, pá. Estou recém-divorciado. Corta ali para a minha vida pessoal. Recém-divorciada. Aí as minhas alunas começam... Não, porque eu tô treinando esses exercícios. Meu marido tá falando que eu tô mais apertadinha. Não, porque eu tô sentindo os negócios diferentes lá embaixo. E eu, meu filho, só vendo avisos, né? Falei, gente, será que é tudo isso mesmo? Não vou começar a treinar esse negócio. Vai que eu encontro um boy aqui, o outro ali. Já tô preparada se acontecer, né? Comecei a usar pra mim. E não é que o negócio deu certo mesmo? Comecei a namorar... E eu tinha um problema muito grande de autoestima. Eu me achava muito feia. Muito magra. Muito feia e muito diferente. Porque eu sou ruivo original de fábrica. Que a primeira coisa que eu vi ela... Eu falei, que cabelo lindo. Eu sou ruivo original de fábrica. Eu falo, você ser ruivo... É, você ser diferente. E eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu saí de um relacionamento muito abusivo. Então, a minha autoestima, que não era boa, tava bem pior. E aí, eu pensava, cara, eu não sou bonita. Eu não sou a mais legal da escola. O que é que eu vou ser inteligente? Então, eu sempre fui a melhor aluna da sala e tudo mais. Mas você vai pra balada? Ninguém tá afim de um cérebro na balada. A gente tá afim de beijar na boca e tal. Pensei, o que eu vou fazer? Vou ser divertida. E aí, eu comecei a ser divertida. Chegava nos caras. E quando eu consegui ir pra camuflar, que eu tenho que arrasar. Porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de fazer isso daqui, entendeu? E aí, eu mandava ver nos meus exercícios. Tchá, 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 tchá. Aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. E aí, o boy soltava. Nossa, ninguém fez isso. E eu... Hum, a primeira vez que o cara falou bem assim. Nossa, como você é gostosa. Eu juro que eu olhei pro lado e falei. Será que é comigo que ele tá falando? Tem mais alguém no ambiente? Gostava eu? Como assim? E aí, eu falei. Gente, isso daqui funciona mesmo na hora da sexualidade. Voltei pras minhas gravidinhas, trabalhando com foco na maternidade. Foco na maternidade. E aí, elas começaram a contar pras amigas. Amigas começaram. Mas você dá aula pra quem não tá grávida? Lembrei da minha história. Falei, cara, se funciona comigo que não tô grávida, vai funcionar com elas. Falei, claro que eu trabalho. Amor recém-divorciada. Dois meninos pequenos, cheia de boleto pra pagar. A conta d'água cortando. A luz cortando. A gente se vira no corre ali. Meu amor, a gente faz o que precisa. Eu falo, não precisa matar, traficar, nem roubar. O resto a gente tá aceitando aí. Aí, prostituir também. Não, eu sempre dei de graça. Impressionante. Ah, eu também tenho isso. Tem um boizinho. A gente tem isso. Então, temos isso daí. E aí, o que acontece? Comecei, então, a trabalhar com os exercícios de pompoarismo pra quem não estava gravidinha. E o interessante é que durante esse comércio, eu mesma tinha um preconceito muito grande. Porque eu sou filha de militar. De uma criação religiosa muito rígida. E aí, eu ia dormir todo dia. Eu falava, senhor, mas é porque eu tenho que alimentar essas duas crianças, senhor. Mas, assim, manda grávida pra mim. Esse negócio de sexo, eu sei que não é certo. Não foi pra isso que eu fui pra faculdade. Imagina, dois anos de hipóteses. Não, senhor, eu sei que tá errado. Mas é porque só esse mês eu tenho que pagar o boleto d'água aqui. Manda grávida. E nada de grávida. Nada de grávida, nada de grávida. Só vinha as mulheres interessadas. E aí, o que aconteceu? Eu descobri que se eu levasse os acessórios, porque tem um kitzinho dos acessórios pra prática dos exercícios, se eu levasse os acessórios pra aula, as meninas compravam, eu conseguia botar uma margem de lucro, ganhava um pouquinho mais. A empresária sempre entrou na ação. E aí, eu ia no sex shop. A primeira vez que eu entrei no sex shop, amor, também. Meu Deus do céu, que constrangimento. Por que a gente ainda tem isso, né? E aí, comecei, então, trabalhando. E aí, eu descobri que se eu levasse os acessórios pra dentro de sala de aula, as meninas não precisavam ir no sex shop. Beleza, mais uma questão empreendedora. E aí, a dona do sex shop, onde eu ia comprar, um dia ligou e falou assim, Kátia, tem uma noiva aqui que quer fazer uma despedida de solteiro. Isso tudo em Brasília? Isso tudo em Brasília. Moro lá e tal. Eu falei, despedida de solteiro? Como é isso? Ela falou assim, não, você vai lá e ensina aqueles cursos que você já dá pras meninas. Eu falei, mas tem mulher? Ela não é só mulher. Eu falei, só mulher? Ela é só mulher? Eu falei, não, então, tudo bem. Eu vou. E aí, eu fui. E aí, comecei a trabalhar, então.